e valeu galera 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 maravilhosa aí ó que interessa um casalzinho de pato aí para criar no seu sítio aí ó eu tenho para vender aqui ó pode vir aí nós estamos aqui ó nós negocia aí tá vendo é para tirar porque rende muito a vez o cara quer criar aí no seu sítio vou mostrar para vocês aqui mais um uns leitão bonito que eu tenho aqui para vender aqui vamos lá seguir por aqui ó opa olha aí ó a leitoada zinha aí é para vender ó tá pronto aí ó aqui para o mês de junho já tá pronto aí para fazer o a pururuca assar na fogueira de são joão ó quem se interessa aí ó é só procurar aqui ó joão da bahia 3m aí que nós negocia aí valeu tem uns leitãozinho macho aí tem umas leitoa fêmea tem mais uns ali vamos lá vou mostrar para vocês aqui vamos girar aqui e se interessa aí vamos aqui ó ó é umas coisa boa aqui de luxo ó olha aí ó tem esse barrão faixa branca branca um leitão novo vai crescer muito aqui é uma leitoa ainda não pariu mas tem cria essa outra leitora de luxo aí ó quem se interessar aí ó tamo junto aí deixa eu jogar um de comerzinho ali aqui para ele andar para lá ó ó vendo aí ó leitão aqui vai crescer muito vai dar um barrão muito bonito aí ó vamos lá que tem mais ali vou mostrar para vocês olha aí galera esse outro casal aqui capado uma leitoa ó aos pontos na barriga nem caiu ali ainda olha que casal de pulpo lindo aí ó dá uma olhada aí ó todos os dois aqui é capadinho tá vendo tem mais uns ali vou ver se eu encontro por ali vamos lá esse é capado tá vendo aí outro casalzinho aqui ó isso aqui é capada esse leitãozinho aqui ó esse vermelho aqui tá capado lá uma leitua muito boa vai dar uma porca de qualidade ó quem se interessar aí ó só vim aí nós estamos aqui para fazer negócio valeu galera quem gostou comenta deixa um like para nós aí tamo junto aí ó quem se interessar pode vir aí olha aí para vocês verem coisa maravilhosa aí ó os pato aí é tudo filhoto tudo já pronto para molho ó quem interessar criar aí no seu sítio um casal aí ó tem que morar no sítio tem que morar no sítio tem que criar ó o bichão cantando olha aí é galera morar no sítio morar na no interiorzão aqui no meio da mata tem que gostar de criar olha aí tem que gostar vermelho da natureza vamos junto aí ó quem se interessar aí vem aí ó que a gente negocia a gente cria por uso mas vende também valeu fui